Fala pessoal, tudo bem? Jeff Dutra gravando esse vídeo aqui de Florianópolis, no hotel mais de chique, dá uma olhada aqui na vista, vamos lá E tá rolando agora aqui o workshop do Station Wedding, e uma das coisas que eu vou estar falando com os meus alunos é sobre marca, sobre posicionamento E o que é importante vocês entenderem é o seguinte, o mercado por si só, ele nunca vai chegar e falar pronto, agora o nosso novo queridinho é fulaninho E agora vamos escolher ele, isso não vai acontecer, infelizmente, isso é a verdade É algo que você tem que construir diariamente, é um trabalho que vai exigir de você, todo dia você tem que construir o seu posicionamento Então se as coisas não estão acontecendo do jeito que você espera, se os clientes não estão chegando, cara, provavelmente você tá errando E você não tá sozinho conseguindo enxergar isso, então esse workshop eu vou falar muita coisa sobre marca Muita coisa sobre posicionamento, e o principal de tudo, né, como contar uma história Porque belas imagens não formam uma bela história Mas eu não quero falar sobre isso hoje, hoje eu quero dar uma dica sobre Trabalhe todo dia pra construir o seu posicionamento É algo que você tem que conquistar, não espere que o mercado te reconheça Faça o mercado te reconhecer Vamos lá, vamos transformar algumas vidas agora